Olá, pessoal! Bem-vindo mais uma vez ao meu canal. Estamos aqui hoje para mais um quadro. Para você que já me acompanha, seja bem-vindo. Para você que é novo, olá! Espero que vocês e a família de vocês estejam bem nesse tempo de quarentena. Ai, não posso esquecer de dizer o quanto esses quadros têm me ajudado a passar por isso rapidamente. Para você que não viu e para você que viu o meu vídeo anterior, este é o quadro que eu pintei usando o verde que eu fiz para combinar com o meu sofá. E agora, a resposta se combina ou não, combina! Ficou lindo. Combina direitinho com o meu sofá. Agora, não estou muito segura se vou querer realmente usar com vermelho. Olha as células que maravilhosa. Eu não sei se você está conseguindo ver direito. Que brilha. Eu passei uma mão já de verniz aqui, assim. Agora falta passar uma mão assim. Algumas pessoas me perguntaram como você passa o verniz. Eu vou filmar um vídeo mais para frente mostrando exatamente como eu faço isso. Para você que está curioso, para você que quer saber, para aprender. E hoje está aqui o nosso quadro. Vai ser um doze por vinte e quatro índices, trinta por sessenta e um centímetros. E eu vou continuar com a minha base, meu pílo branco, por enquanto. Pílo, para vocês que querem saber, é como eles chamam aqui. Que é como se fosse um travesseiro, né? Que é onde a gente repousa as outras tintas. Ah, as outras tintas. Romântico. Bom, e agora espero que eu tenha passado o suficiente. Vou usar a minha espátula para espalhar a tinta. Enquanto isso, posso contar uma piada. E é uma piada de Páscoa, que acabou de passar. Como você faz um omelete de chocolate? Com ovos de Páscoa. Ai, acho que eu dei a resposta, né? Antes. Foi uma piadinha sem gracinha. Mas, ai, não se pode só ter piadas com graça, né? Algumas piadas sem graça na vida da gente também acontece. Essa é a vida. Bom, tá aí. Passei a base branca aqui. Nunca podemos esquecer de fazer os nossos cantinhos, não é mesmo? Com as nossas squeeze bottle. Cantinhos, cantinhos, cantinhos. Cantinhos, cantinhos. Ai, gente. Esqueci de mencionar. O meu tapetinho. Lembra que eu falei que eu ia comprar um outro tapetinho de silicone? Chegou. Tá aqui embaixo. Ó, tô usando ele. Que bom que ele chegou, né? Porque como que eu ia pintar um quadro desse tamanho sem o tapete? Eu ia ter que pintar... Ai, sujei, amor. Ia ter que pintar usando jornal embaixo. Fazer o quê? Ainda bem que chegou a tempo. Tava meio que esperando ele chegar pra começar a pintar um dos mais maiores... Mais grandes que horror. Gente, esquece que eu falei isso. Maiores pra vocês. E aí estão. Limpando a boquinha. E aí estão. Agora a gente usa o maçarico pra tirar qualquer bolha, imperfeição. Como sempre. E aí a gente dá aquela olhada do Jiraiya, pra quem é da minha época. Jiraiya, uhul. Pra ver se tem algum pelinho ou alguma coisa que caiu no seu quadrinho. Aqui tem um... Ai, gente! Um papel toalha que caiu no seu quadrinho. Pode ser? Que absurdo! Você viu como ele voou? Que horror! Vou ter que passar mais um pouquinho aqui. Que absurdo! Gente! Que absurdo! Ainda bem que era um papel toalha e não era uma barata, né? Ai, gente! Sabia que aqui não tem barata? Esse é um dos benefícios do Canadá. Pra quem não gosta de barata, aqui não tem barata. Bom, vamos lá. Essas são minhas cores de hoje. Coral. Gente, nesse tempo de quarentena é bem difícil achar tintas novas, né? Pra comprar, assim, online. Então, eu fiz o meu próprio coral dessa vez. Vou comprar um coral assim que der. 24K Gold Dourado, da DecoArt. Ah, eu tenho que mostrar assim, né? Porque agora que eu realizei que a câmera tá ao contrário. Ficou ao contrário pra vocês. Primary Yellow Liquitex. Vermelho. Oh, que vermelho, gente! Amarelo, não? Toda autônica. Violet Blu, Iridescent, PBO. Então, roxo azulado, da Iridescent. Gente, não é roxo, é rosa, tá? Pra quem não quer saber, mas o nome é esse, da cor. E hoje eu vou fazer duas coisas diferentes. Eu vou fazer uma bolinha que eu vou assoprar pra cá e uma bolinha que eu vou assoprar pro meu secador pra cá. Vou fazer as cores opostas. Então, deste lado, começarei com o meu coral. Vamos fazer organizado pra bolinha sair bem sentada, né? Então, eu vou fazer aqui, porque eu vou estourar ela pra cá. Então, eu vou fazer aqui, vai. Coral. Aí depois eu vou colocar o ouro. Aí eu vou colocar o... Vou deixar a tampinha aqui, que eu vou usar de novo. O amarelo. E depois o violeta, que é rosa. Da PBO, tá, gente? Não fui eu que fiz. Tipo, pra falar... Ela fala que é violeta, mas é rosa. É rosa mesmo, eu sei. Eu tô vendo, mas... Fazer o quê? Agora, esse lado... Essa eu vou fazer pra cá. E essa eu vou fazer daqui pra cá. Então, eu vou fazer aqui uma bolinha que eu vou começar com rosa. Que não é rosa, é violeta, gente. Enfim, mas é rosa. E depois eu vou pôr o amarelo. Então, eu vou fazer o ao contrário do que eu fiz naquela ali. Vamos ver o que vai dar. Depois eu vou pôr o dourado. E depois eu vou pôr o coral. Aí se a sua pergunta é... Nossa, mas as bolinhas não estão do mesmo tamanho. Não, mas a quantidade de tinta que eu pus... Ai, gente! Nunca façam isso. Sempre limpem as boquinhas antes de sair. A quantidade de tinta que eu pus é mais ou menos a mesma. Só que o que acontece é... Algumas cores fluem melhor que as outras, né? Depende da mistura também. Como eu disse, minhas tintas não são puras. Elas são misturadas. Não uso silicone. Pra você que está se perguntando se eu uso silicone ou não. Não uso silicone. São células do meu aditivo de latex. E aqui estão. Bom, vou empurrar essa tinta pra ajudar ela a escorrer. Agora eu vou... Então eu tenho que passar um pouco mais de branco aqui pra ajudar a tinta a escorrer. Por isso que eu passei branco dos dois lados, pra explicar melhor. Agora eu vou usar meu maçarico pra tirar qualquer bolha desse branco que eu acabei de colocar e dessas tintas que eu coloquei aqui. Não sei se vocês estão vendo, mas já tem um monte de células se formando. Essa é uma das boas características do gold, desse gold que eu tenho aqui. Da DecoArt. Que ele faz bastante células. É bem bonito. E agora estamos aqui prontos. Vou... Começar. Ai, desejem-me sorte. Vamos que vai. Agora vamos lá. Esse aqui pra lá, esse aqui pra cá. Vamos lá. E aqui está. Pra você que queria ver como ia ficar. Agora, essa tá bem diferente dessa, né? Essa aqui tá menos aberta as cores. Então o que eu vou fazer? Olha quantas células aparecendo já aqui, gente. O que eu vou fazer aqui? Vou assoprar. Gente, sempre tomando cuidado com o cabelo. E como sempre, eu não gosto de ficar deixando vocês aí olhando, 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 olhando. Então, eu vou desligar e volto já já pra mostrar pra vocês como ficou, tá bom? Parará! E aqui está, pessoal, de volta. Então eu soprei um pouco mais aqui e aqui. Não passei o meu maçarico ainda, estava esperando vocês pra fazer isso. Aqui tem uma bolha enorme, então eu já vou aproveitar pra fazer. Olha só, não sei se dá pra vocês verem. Mas assim que eu passo o maçarico, já saem algumas células. Gente, o maçarico é assim, não pode ficar muito tempo no mesmo lugar, senão queima a tinta. Então é sempre passando de um lado pro outro. Pra não queimar. Ai, gente, tá muito lindo. Tem tanta célula que eu nem sei. Por onde começar? Aqui ficou bastante uma concentração bem grande de coral. Embaixo desse coral tem outras cores. O rosa deve estar escondido aqui. Aí, ó, fiz ele aparecer. Uhul! Era isso que eu queria, que aqui ressaltasse um pouco mais. Vamos ver se eu consigo tirar mais daqui. Ai, gente, tá ficando lindo. E aqui? É que aqui tem bastante dourado. Então, o dourado, ele acaba escondendo mesmo. Mas depois, quando seca, fica maravilhoso. Ai, gente, acho que eu não vou mais. Só um pouquinho mais aqui. E aqui, tararã, e aqui talvez um pouquinho. Mas aqui já tem umas células maravilhosas. Aqui, talvez no rosa. Ai, que lindo. Ai, eu não consigo me controlar. A gente tem que saber a hora de parar, né? Mas eu não tô sabendo. Parei. Pronto. Bum! Ficou lindo, gente. Tem cada célula uma mais linda que a outra. Eu vou trazer vocês aqui embaixo pra darem uma olhada. Tá bom? Uau! Vocês estão vendo isso? Olha só. As células. Então, vou começar aqui por esse lado. Olha quantas células. Olha esse jogo de tintas. Que maravilhoso que ficou. Vocês estão conseguindo ver? Eu tô muito escuro pra vocês. Espero que vocês estejam vendo, gente. Olha só quantas células maravilhosas. Olha só. Olha com o tom de rosa aqui. Que coisa linda. Gente, ficou muito legal. Essas cores também ficaram legais. Eu gostei bastante. Espero que vocês tenham gostado também. E se você gostou, dê um like. Se você não é inscrito ainda, se inscreva. Se você quiser me fazer uma pergunta ou saber alguma coisa, deixe um comentário aí embaixo. Ou me escreva um e-mail que está escrito, que está listado na minha descrição aqui abaixo. Então, tá bom, pessoal? Até a próxima. Tchau, tchau.